Fala, gente! Cláudio Brito falando. Esse aqui é um convite para você participar do webinário Como Ir de Zero a Múltiplos Seis Dígitos de Faturamento com Mentoria. É um webinário muito bacana, cheio de detalhes e com estratégias práticas para você começar a trabalhar com a mentoria e ter um resultado magnífico, significativo com o teu trabalho. Não perde porque esse webinário não vai se repetir, então é o momento de você conhecer as estratégias que fizeram a diferença na trajetória da Global e com certeza somar com a tua carreira e ter realmente um resultado com a mentoria significativo. Te vejo no dia 13 do 10, 18 horas no Brasil, 22 horas em Portugal, para a gente falar desse assunto que vai ser tão bacana e tão interessante sobre mentoria. Até lá!